Música Flanagan aqui é o Foguinho, sem ser aqui mais um vídeo para o canal E galera, o vídeo de hoje eu vou conferir junto com vocês a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil Lançou uma super atualização no game e eu já estou com a Montana aqui Um dos novos carros que está disponível na concessionária do jogo E olha a potência aqui, vou passar aqui na oficina galera Que eu vi que foi adicionado um sistema muito legal na própria oficina Tem um sistema de som bem realista, tem tipo um mecânico na oficina do jogo Então bora chegar aqui na oficina, vamos dar um sim E pronto, a gente já está aqui dentro da oficina, dentro da garagem Olha só, vários quadros ali atrás, vários carros super top né Então a gente pode agora, se liga, tem tipo um cara ali falando com você Tipo um mecânico né, daí agora a gente vai rebaixar, é tudo diferente Se você deixar muito alto, ele vai falar um tipo de coisa Se você deixar muito baixo, ele vai falar outra coisa Então bora dar um ok aqui ó Aí mano, o carro está colado no chão, vamos dar um rolê na rua? Não, vamos dar um rolê dentro da água Não, a gente vai aqui pintar o nosso carro meu E olha só quantas cores que tem aqui disponível Tem várias cores, eu vou deixar um azul hein O azul ficou massa, vermelho também legal Deixa eu ver que tipo de azul, esse azul é um pouquinho mais escuro né Essa pintura ficou show de bola Ô louco mano, o cara curtiu a pintura aqui do carro E agora também tem como você mudar a cor do vidro Tipo um fumê, é pra deixar, vou deixar assim ó Vamos ver como é que fica todo escuro É, vou deixar menos possível que é melhor pra gente dirigir na primeira pessoa Então a gente também tem como mudar a cor das rodas né A gente tem como botar outra cor aqui Mas eu vou deixar um prata Vamos deixar um branco mesmo que fica mais legal né Ô louco, o cara curtiu E agora tem como mudar o som Ou não tá disponível ainda Acho que não tem como O som do seu carro nessa cor vai chamar muita atenção Ah, tem como mudar tipo a cor do som Porém a montanha não tem som aqui não hein Vou dar um voltar E é isso aí ó rapaziada, já modificamos Ficou top a nossa montanha E se eu não me engano a gente consegue ter mais opções na oficina Depois eu venho com outro carro Se não me engano tem como a gente tá modificando também o aro né Tem como trocar de aro Escolher outro aro na nossa roda E vamos fazer um rolê com o carro todo modificado Ele ficou bem baixo né rapaziada Olha só Baixíssimo demais Curtiu demais A modificação ficou massa Pena que não tá com som automotivo no carro Deixa eu abrir aqui o porta-malas Não, aqui é a parte do som do carro Que eu tô na versão de PC Mas no celular aqui você tem como aumentar o volume E colocar grave também no som Isso é uma parada muito massa Acho que aqui que é o porta-malas ó E aqui desliga o carro ó rapaziada Tem como desligar ele e tudo Rapaziada eu vou aqui no menu do game Vamos aqui nessa engrenagem Vamos aqui no menu Pra gente ver todos os carros Esse aqui é o menu do jogo mesmo E aqui vai ter vários modelos Tem até uma Kombi né Só um clássico brasileiro Tem alguns carros mais modernos Se eu não me engano esse aqui é um Audi Ou uma Mercedes Não sei Tem o Golf aqui né Golf duas portas E o novo Upi Daí aqui já começa os carros que eu já apresentei no último vídeo Acho que esse aqui não é novo Esse aqui já é novo hein galera Esse aqui já é novo Olha o tamanhão dessa caminhoneta Caramba Tem um Fusquinha A Montana A Kombi aqui Vamos ver um carro com som Vamos pegar esse carro aqui galera Não sei que modelo é Deixa aí nos comentários Sei lá que modelo que é esse carro aqui Mas vamos modificar ele aqui rapidão Aí Só bora Tá com os adesivos no carro aqui do jogo Vamos entrar na oficina rapidamente Então aqui na parte ó Tem outras rodas ó galera Aqui dá pra mudar o Zaro Se liga que louco Olha só quantos Zaro disponível Esse aqui eu achei legal Tem até a BBS Aqui a BBS ó Vou deixar esse aqui Aí parceiro Essa roda ficou Ó o cara também Fala aqui Vamos ver aqui o som Ah tem como tirar o som Nossa Levanta o som automotivo desse carro Caramba Vira um paredão Cê é louco E a cor aqui Vamos modificar a cor do carro Vamos mudar Nossa o amarelo Ficou legal hein Vou deixar esse Esse laranja aqui Ficou top Essa cor combinou certo E vamos botar um vidro fumê bem escuro Aí vamos ver se ficou Ah Ficou bem chamativo né Isso sim E a suspensão A gente vai deixar já toda baixa E é isso aí rapaziada Vamos aqui no game ó Nossa que legal Aqui o poço Tudo O mapa ainda não foi modificado Eu tava falando com o dono do jogo Ele falou que vai ver Em breve adicionar um mapa novo Um mapa melhor Aqui a primeira pessoa Olha só Olha o banco aqui Rebaixado também E como é que eu falo Deixa eu ver ó Olha só como é que abre o porta-mala do carro Tudo diferente E ligar um som aqui E mano Cê é louco Pena que eu tô na versão de PC Vou gravar um vídeo na versão de Android Pra me mostrar certinho o som Mas baixem aí O link tá aqui na descrição Eu tenho um sistema de som 1 Que você seleciona a música E o som 2 também Tem dois sistemas né Se você não conseguir usar um Tem o outro Vamos ver se esse carro é potente Vamos abaixar aqui o som Muito top hein galera Camionetona Com paredão de som Curte demais Vamos dar uns graus aqui ó Uns graus não Dá um rolê de carro né Não tem moto Eu não sei se vai vir um moto desse jogo Tem umas As ruas são bem grandes aqui Mas bora voltar pro menu E escolher um outro carro Eu curti aquela Kombi Vamos ver ela aqui ó Acho que é pra cá Pula o outro lado Tá aqui a Kombi ó galera Vamos jogar com a Kombi aqui no jogo Fazer umas entregas com uns caldo de cana Tem uma Kombi lá que eu trouxe no GTA Que era toda adesivada Caldo de cana e tal Poderia ter aqui no jogo Uma Kombi desse tipo né A Kombi com os bancos ali É difícil você ver uma Kombi assim Bem cuidada né Vamos dar um sim E vamos modificar a suspensão dela Deixa eu ver Nossa uma Kombi rebaixada Caraca Vamos ver que cor aqui A Kombi tem que ser um laranja Vamos ver que cor que tem Tem várias cores Um verde também fica legal Uma Kombizinha assim galera Eu curti esse vermelho na Kombi Vamos dar um voltar aqui E vamos vir aqui no Zaro Vamos ver O original já é bonito né Esse aqui ficou legal Eu curti esse aqui galera Um pouco diferente Mas vamos deixar Eu acho o original Vou deixar o original Aí brother Ficou muito show Aqui o Zaro E o som Ah galera Aqui tem vários sons disponíveis Se liga Bem na parte de trás né Mesmo tendo um porta-mala pequeno Porque você não usa o porta-mala Na Kombi Você coloca aqui dentro as coisas Tem um porta-mala menor Que é em cima E aqui ó Tem várias caixas de som Vamos ver uma legal Vamos deixar essa aqui então Olha só Você é louco Ficou show demais esse somzão Vamos dar um solete de Kombi aqui O volantão da Kombi mano Olha os pés do personagem ali A mão se movimentando aqui Vamos fazer essa curva aqui ó Ficou legal Uma coisa que seria bacana Se a câmera do personagem Fosse mais pra trás Pra você ver o painel inteiro né Olha só o interior aqui Vamos dar um rolé pela cidade Abriu o porta-mala aqui Olha só que legal Show de bola hein rapazes Mas galera Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esqueça de deixar no seu gostei Que é muito importante E se você não for inscrito no canal Se inscreveu pra você não perder Os próximos vídeos E tchau